Agora é treinar, treinar a parte de como socar corretamente o aparador de soco. É um soco que pode melhorar o tríquice de toda a articulação do braço, dos membros superiores. Dessa forma nós vamos partir para uma resistência do braço, que é muito forte. Então, há uma distância, sempre mantém o punho que vai dar um impacto. Lembrando que não pode esquecer de roscar, rosquear o braço para que o soco tenha um direcionamento correto. Vamos lá. Vamos lá. O Great nosotros. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.